Me telefonou o rapaz em setembro, nas vésperas do 7 de setembro de 1982, para me dizer, olha, você se dá bem com os gays, porque eu tenho amigos que já te procuraram, eu já encaminhei alguns amigos para você, agora vou eu. Eu estou com um problema no pé e quero que você me veja, e ele veio com toda aquela iconografia dada, sabe? Cabelo, roupa, aquela leather de punho, couro, tudo típico de gay nova-iorquino. Aí ele me disse, eu tenho um problema no pé que parece a bolha assassina, retira ela volta. Eu tinha uma maquininha tirateima, dessas assim, Kodak, que você nem imagina como era. Ela era uma coisa assim de comprar, hoje compraria numa banca de jornal de porcarias, né? E eu tirei a foto com aquela máquina. Foi o que conseguiu demonstrar que esse rapaz tinha a doença que estava surgindo nos Estados Unidos. Uma única lesão podia dar a dimensão do que acontecia no corpo inteiro do indivíduo. Aquela lesão retirada pelo colega do consultório, que era cirurgião, foi parar no exame estupatológico e o exame deu sarcoma de cápice. A tradição da Unifesp, ela é muito cautelosa. Ela é muito aprofundada. Então, não dá para uma pessoa sair dizendo coisas e que ela não possa aprovar lá dentro mesmo, no âmago da instituição. O avanço até dos últimos 30 anos em relação a isso foi muito grande. Você consegue hoje e amanhã, principalmente, com uma pílula de uma vez por semana. E a quantidade de gente que já está negativada, então você já tem uma pista boa, que é a negativação no sentido, não de eliminação do vírus, mas de fazer com que a pessoa não seja transmissora de doença. Muito bem. Então, se ele conseguiu, em um, em dois, ou seja, quantos pacientes, você tem que apoiar. Qual é o problema? É ser brasileiro? É ser de terceiro mundo? Se for esse o problema, a gente pode conversar. Eu até posso dizer que os Estados Unidos, no CDC, demorou dois anos para reconhecer que tuberculose era um sinal de AIDS. Enquanto isso, quantas pessoas morreram porque eles diziam que não tinha nada a ver? Ninguém se interessou em reconhecer os sinais em tuberculoso que aparecia nos Estados Unidos, como se os Estados Unidos não tivessem tuberculoso. Claro que não tem, se você for no sorro, não deve ter. Então, deve existir bolsões de miséria que têm tuberculose. Mas isso não fazia parte do interesse imediato deles. Como é que é essa questão, você entende? Da hegemonia. Ela é delicada. Ela é muito delicada, a questão da hegemonia, não ouvir os outros, não ouvir os outros países. Quando nós mandamos os dois primeiros casos de AIDS para serem publicados no New England, com todas as seguranças possíveis, tudo acertadinho e tudo, eles nos devolveram dizendo que não acreditavam? Existe razão para a hegemonia. O que não pode acontecer é tirar do outro a possibilidade de ser. Seja um indivíduo, seja uma nação. A arte, como a ciência que é arte, ela é o que dignifica a humanidade, certo? Que a diferença entre um humano e um não humano é a capacidade de elaboração e tornar essa elaboração transcendental. Ela é acima da simples execução de um trabalho. Ela é transcendente. E eu acho, então, que o que pode fazer pela humanidade um indivíduo, um grupo de indivíduos ou pensamentos que levem à eliminação de um agravo grande da natureza para os humanos já é algo que não tem dimensão, assim, não é mensurável. Claro que você pode ser, nesses casos, auxiliado pelos valores, valores que são valores monetários, os valores que podem privilegiar grupos de trabalho, porque é necessário que exista substrato para execução. Então, nós podemos considerar que esses grupos, se bem subvencionados e bem compreendidos na questão de política pública e tudo mais, eles se saem melhor ainda. Então, o que eu posso te dizer é que a universidade pública é a única que pode fornecer isso, porque as outras têm que se autossustentar. E elas se autossustentam às custas de muito dinheiro. A universidade pública, com muito menos do que isso, faria tudo que era necessário. E, no entanto, foram contratadas pessoas para destruir a universidade pública, porque isso é um contrato, né? Contrato para destruição. Bom, contrato para eliminar essas coisas que podem interferir nas questões prioritárias do universo financeiro. Quem sabe? A gente não sabe. Eu, pelo menos, não sei. Eu só suspeito que nós não tenhamos o suficiente para manter as universidades públicas com os cérebros que vão identificar os grandes problemas e vão eliminar esses problemas, como esse rapaz, eu chamo de rapaz que ele é mais jovem, está tentando eliminar o HIV. Se a gente não der o apoio para isso, de alguma maneira, e fazendo com que as políticas públicas sejam consistentes para manter as universidades públicas, o ensino público, nós vamos cair numa vala. E nessa vala nós vamos ter só a continuidade de um processo de destruição que resulta na não contenção das epidemias, a não contenção dos grandes agravos da humanidade. Agora, quem que vai aquilatar isso? Não são as pessoas que simplesmente chegam e querem destruir a universidade. Essas pessoas não têm dimensão. Se elas tiverem a dimensão, elas já foram convencidas a não ter.